Na região nordeste mineira, um suspeito de assaltar um estabelecimento na região central da cidade de Joaima, ele foi preso. Segundo a polícia militar, ele estava acompanhado de outra pessoa que conseguiu escapar. E o Fantoni vai contar detalhes pra gente aí, né? Foi a mão armada, né, Fantoni? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, às vezes as pessoas acham que podem praticar crimes e ficar impunes, foi o que aconteceu na cidade de Joaima, não deu certo, não. Dois cidadãos chegaram a um estabelecimento comercial, uma mercearia, com uma arma de fogo e ao desembarcar apontaram a arma de fogo para a proprietária do estabelecimento e levaram, Nicomédi, veja bem, a quantia de 300 reais, isso mesmo, levaram 300 reais do estabelecimento e fugiram na motocicleta. A proprietária imediatamente acionou a polícia militar e aí com aquele cruzamento de informações que você sempre fala, né, tem sempre um detalhe aqui, uma característica aqui, uma característica ali. E aí a polícia já tem aquele álbum de figurinhas, né, você já viu esse álbum de figurinhas, Nicomédi? Que tem lá as pessoas suspeitas, dependendo da modalidade, às vezes até eletrônico, né, no próprio celular das equipes, né, os policiais já têm esse álbum de figurinhas, identificaram os suspeitos, o primeiro foi preso e com ele a polícia aprendeu, os militares aprenderam. A arma de fogo, dois capacetes, mais um boné, um chinelo, não foi informado se o valor de 300 reais foi recuperado, se esse valor foi recuperado. Mas o outro cidadão que participou dessa empreitada criminosa também já foi identificado. Quem sabe a gente dá fala nele? Ah, não, talvez não essa semana, mas não mais tardar, semana que vem nós vamos falar a respeito dele aqui no Balanço Geral, Nicomédi. Pode usar boné, pode usar chinelo, pode ficar à vontade, né, Vantan? É, só não pode ir lá pegar o boné, o chinelo que tá na loja, que tá com a pessoa, aí não, hein. E essa arma aí, Fantoni, pelo que eu tô vendo ali, o Vitor é, o Vitor pode até me ajudar aí. Se essa arma mascar, Fantoni, é capaz do sujeito usar a madeira, o cabo da madeira, olha lá, você tá doido? Olha o tamanho desse cabo dessa arma aí, muito desproporcional, misericórdia. Fantoni, Fantoni!